Bionic on the Maps Como é que é pessoal? Bionic on the Maps Bionic on the Maps, mais dois quadros mais do clipe Eu sou o Roberto Torres O original Nongalas, sabes? Nuno ponta e novo design Eu sou o Dengas, você sabe? Fácil para os homens Ok, hoje temos algumas questões para responder Vamos deixar-nos a conhecer um bocado Saber um bocado mais sobre o que é que nós fazemos A nossa forma de pensar, né? Vamos! Como é que você conhece, Nuno? Foi uma ligação muito boa Tem que falar algo Não pode não falar mais O Nuno Pontas Eu conheci o Nuno Pontas há algum tempo Porque antes de ser da Bionic, era amigo do Nuno Então o Nuno liga para mim e diz Como é que é, tem um projeto, um comboio, não sei o que Lembra? O Boio do Leva 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 Vai tocar agora Não falei O Nuno Pontas Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu disse ao Nuno Eu acredito que eu parti no Próximo O Nuno Leva 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 Eu disse Ah, mas é o Nuno Leva Leva Você como Nuno Você Leva Leva Eu fiz só um som Eu me patrupei no som Porque ela pôs um outro verso Tá, mas é Saiu bem, saiu bem 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 Não, então calma Vocês tem a noção Foram com uma conversa Daí não Não gostam de Leva Leva Mas a moça inteira nos pisa Exato Não tem como é que são em réia Porque aquele irmão Era tipo humildade Você não já ouviu? Ele é meu Não, vamos mostrar Não, tem que serão assim Se não tivesse amada A fome tem que dar uma 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 A fome tem que levar Se levar a ser e eu fico a fiche Matei o quê? E aí, depois o velho Esteve não aguentou a pressão Uma vez me identificou no twitter Não me identificou no twitter Eu não sei Eu não sei Mas 244 nós fizemos Um video Eu falei E aí Diga ele A gente tem uma grita de outra área. Aí falei, ah, faz um vídeo, olha. E vou ouvir um dosso a um outro nível. Podemos já fazer vídeo assim. Doços do Cota. E o Poto. E o Ben Bu. Entrei aí. Conheci o Degas. Mas só por rir. Mas faz palá verdade, você só não fez o vídeo. Tava aí, não, deixa sair. Eu tenho que falar que é a verdade. Abenjou o Paulo. Abenjou o Paulo. Vai, vai, vai. Esse é o Rego. Ele também mandou um sonho. O Paulo é aceito assim, mas é muito. É que me levaram, né? Jê, teve que eu sou. Pai Gro. Niga, mista do. Niga, mista do durante uma semana. Depois que eu vou tomar meu banho. Não, não faz isso. Mais um verso que ninguém tá me dando. Só um, Jê, não foi trabalho. É assim, foi. Correio, depois. O Maris. Essa é a gente que tá fechando muito. Cozando, galera. Nós não somos cerofãs. Essa é a nossa turma. Conheci. Conheci o Correio. Daqui a dia, minha esposa tá se machando muito. Vamos lhe dar um bom calhete. Monson lhe convida de coisa, galera. Vamos fazer o remix dos dois, né? Vamos fazer o remix. De repente... Calma, calma, calma. Vai tocar. A tocar. A tocar. A tocar. A tocar, a tocar. Depois apresentei o Rodrigo Idegas. Epa. Niga do Rio. Javi, what up? Mano. Como é que é? Lola, não tá sagrado? Ainda não sei, mano. Tá mesmo no meio da entrevista. Tás a aparecer sonoramente da entrevista. Manda um halo. Epa. ruktur. Eita do Rio. É, Davie manda um halo. A방, a um halo aí. Mas não. Eita do Rio. Davi sardinha. Depois a ver que vai chegar, vamos ligar, vai chegar. One. One. Começamos o digo, lo mesmo dia a minha fazer do puto vai entrar antes. Foi assim. Literalmente. Você pode entrar aqui a casa. Foi assim. Tipo assim, a pergunta que me foi bem chou foi tipo... Pô, eu estou a juízo... Acho que você é uma boba, não? Eu também. Você falou de quem? Veja o contato! Pouca em pouca em pouca em pouca em pouca em... Contato! A agência mensal, mensal! A pergunta que me deixou bem chou foi... Mano, por que não estás na B? Você fica mal na... Tem problema, estamos a conversar na boa vez, eu pego que lhe atira. Por que? Do nada mesmo foi uma exibição. Por que? Ainda? Ele também me deixou. Chefa, quem é que ela me dá um gale? Eu estava a desconfiar, eu estava a desconfiar. Aquilo se é um nome, isso já é uns tempos. Ou seja, o people tem que saber já. Eu sou um i, eu não fico muito online. Não fico muito online, eu não respondo muito ai meu site. Todo mundo sabe. Quando ele me puxou, como é mano? Eu não sei o que eu te puxou! Eu disse aqui, como é? Ficou até por uma semana, não dois espantar e sem responder. Ficou. Isso é um trabalho. Depois eles chegam aqui em banho. E aí... Convidar meu bote, como é chico. E aí... E aí... Isso depende disso. Na gas station. Programa para o crib. E aí... Eu conheci o Nuno. Eu conheci o Nuno. Eu conheci o Nuno. Eu conheci o Nuno por causa do projeto. Quem não sabe? O Nuno... Esse cara está aqui novo. Também novo membro. Novo Kino Line. Novo Kino Line. E aí... Você conhece o Nuno. E ele é praticamente o Nuno que faz o leva leva acontecer. Sim. Sim. Mas só aceitamos a entrada dele depois do... Do... Do leva leva do Rigo. E depois disse ninguém mais da Criu. Nem que faz leva leva. Porque nós somos fucking... Invectos. Ninguém conseguiu nos ganhar. E ainda por cima agora... O dono do leva leva é do nosso time. Aí mesmo é que vão dizer que é para todos. Não é porque não. Nós é que fizemos. Nós é que nos demos. Se fossem... Não é porque não. Não é porque não. Nós é que fizemos. Nós é que nos demos. Não sei se fossem eleições. Eu fui para dizer que ele vai ser partidário. Mas... Somos casa sete. Não é porque são. 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 Next question. Enquanto do grupo, quais são as vossas metas ou objetivos para 2019? Nossas metas e objetivos para 2019? Mas pombô mano. Já não quero mais falar. Mas pombô mano. Já não quero mais falar. Não. Mas... Mais sucesso. Atingir novos... Novos horizontes. Novos continentes. Novos continentes. Apá. Sucesso. Como CEO. Melhor música 2019. Música mais tocada 2019. Grupo Revelação 2019. Melhor vídeo 2019. Melhor vídeo 2019. Melhor vídeo 2019. Vamos ter que ganhar isso tudo. Vamos. Leva, leva. E... Muito mais. Vamos falar Music Awards. Pelo menos. E o Refor Awards também. E podem hate. Podem hate. Mas vão ter que reconhecer que está bem. Que nós vamos estar mesmo a fazer. Acompanhe. 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 Por que não dá para lá. Cacho. Next question. No vosso ponto de vista. Qual foi a vossa música que mais teve impacto? Tipo para as pessoas. A música pessoal. A música do grupo. As demais. O que quiserem. Desde começar a cantar até agora. A minha pessoal para mim acho que foi o Michael Decker. A pessoal. A minha pessoal foi a Zona. 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 Doce é o que já saiu. A Zona. Deve agradecer aos bons versos da minha mãe. Do Makoda. Yurik. Meu Big Brother. Que sempre... Puseram-me em meios. Em que se ouvir música do estilo Boom Bad. A já. Dos anos 90. R&B. Bem destepo assim. Vai tocar. Ah, 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 ah... O que é isso? O meu gosto da música vem daí, sempre que ele me lasse para a escola, eu via sempre, rap, 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 rap. Tanto mais que eu tinha um grupo de amigos no ensino de base. Começamos a escrever algumas datas já. Eu comecei a levar a música mais a sério, 2015. Mas eu já gravava os dois. E é um homestude, um pequeno homestude em casa, um pouco profissional, e a gravar uma som das duas. E, ah, só os... Em 2015 é que eu voltei a... a cantar. Eu comecei a cantar em Março de 2007 de uma forma muito random. Eu, por acaso, também, quando eu era puto, eu sempre curti mais de Boom Back do que... Na verdade, acho que era o KV, era o KV. Era o KV, era o KV. É a raiz. Eu, tipo, curti a boia de Boom Back, o meu rap favorito sempre foi o Valet. Eu comecei a cantar o maior primeiro nome artístico, que foi MC Copa. É, estou. Mas valentaram só porque o Valet era mesmo Jaqueline ou Edo. Depois disso, ainda mudei para Leo Rhymes. Depois do Leo Rhymes, é que eu vi nada, eu não curto destes nomes, assim, tipo, é fictícios, tipo, mambo, é estranho. T-Short. 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 Depois disso, eu pensei, nada destes nomes, assim, Degas, porque Degas é um nome que já me chamavam em casa. Edgar Degas. Não sei porquê mas... Degas... Né de onde é que tem Degas. Mas... Dongas. 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 Então, eu fiquei tipo Degas. Eu vi uma forma diferente de escrever, pô, nós estamos em prol do futuro eu escrevendo em linguagem de computador, tipo D3, GV... GV... Com DOLLARSIDE. Com DOLLARSIDE. Mas está escrito aqui assim. Não escrito. E aí, aquilo? Piu. Não dá tipo até uma língua, mas veja, na verdade foi um nome muito estranho, eu sou o Amin Domingo, o meu nome não existe, mas eu tinha uns braços, acho que eu ouvi o Anselmo, assim, mas eu tinha 20 anos aqui, aquela Anselmadas ou Diradas, ou Amadas, o Amadas não estamos a falar muito bem, não sei qual foi aquela joia que o Anselmo falou, não era lindo, não era lindo. Mas, o senhor faz, não, não é? Não, não é? O padrão, não é? Não é o único? Não é o único, é o único. Eu comecei a cantar em 2013, 2014, saí da escola, com meus irmãos, e ambos, que eu não achava no SEF, do Patriota, do SEF até no Patriota a pé, naquela, para passar o tempo, para não ver muito, para não, Um sindicato estrado, todo era andar a pé, então tínhamos que fazer um pouco de freestyle. Fazíamos freestyle da escola até a casa. E aí surgiu aquela vontade de começar a cantar. Muito NG, muita força suprema, no school. O nome ponta vem, tipo, eu sempre fui um gajo que tinha cabelo, era loiro nas pontas. Na escola, na carteira, sentava na ponta, e no futebol jogava ponta. O que o Nuno Pontas fazia tem a ver com ponta. O Nuno Pontas, então é a ponta de Deus. O que falhou? O que mais? O que mais? O que mais? São rappers diversificados. São rappers diversificados, gostam de fazer R&B. Não tem uma grande voz, mas consigo gravar um gosto. Sim. Dois. Sim. Faço rap, bars e tal. Até o Funko Roll. Faço o Dread. Não, mas... É só Jorn. Renata manda pela Barça. Eu posso ser armada em uma chão? Vou ressesso. Quanto нет? Me toque Só, só Esse é só o A2 Vamos, que passa por aí É isso tudo É, você já sabe, eu vou jogar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Disco só que era Era Mãe Mãe Gost succeeded Obrigado.